E acho que a gente conhece bem duas visões, uma de um Estado minimalista, ah, o Estado só atrapalha, não sei o quê, tem que reduzir, tem que cortar, e a outra de um Estado inchado que diz para onde a economia deve ir, tudo tem que ser estatal, a gente vai, subsídio para lá, isenção para cá e por aí vai. Eu tenho uma, quando eu falo de uma visão de centro, é de uma visão de um Estado eficiente. Eu acho que é muito importante ter áreas em que o lucro não mete a mão, então saúde, educação, segurança, a gente não pode permitir nenhum tipo de privatização. É claro que o privado vai cumprir o seu papel com planos de saúde, com escolas privadas, mas na minha opinião tem que ser público, universal, a gente tem que cuidar muito bem. E aí nas outras áreas a gente vai ter que entender o quanto que a gente perde de eficiência quando vai para o Estado, então quando você perde a competição, quando as coisas são um pouco mais rígidas e o quanto você ganha de segurança nacional, o quanto você ganha de desenvolvimento e tudo isso torna cada análise muito mais complexa. Então para além de saúde, educação e segurança, eu vou precisar estudar para me posicionar. E aí tem muitas coisas que a gente pode debater. E aí não é só se vai privatizar ou não, depende das condições de privatização. Essa privatização vai garantir que o mais pobre vai continuar tendo acesso? Ela vai cuidar do meio ambiente? E aí tem um exemplo concreto que é da Eletrobras que eu fui absolutamente contra. Contra a privatização? Contra a privatização, porque foi desenhada uma privatização que vai onerar os consumidores, os cidadãos, que é ruim para o meio ambiente, que força a construção de gasoduto em um lugar que não faz o menor sentido para poder levar dinheiro para um grupo econômico muito específico. Eu me permito esclarecimento, essa privatização, capitalização da Eletrobras, entre outras delicadezas, faz o seguinte, constrói termoelétricas lá no Centro-Oeste, no meio do país, pega o gás que sai do litoral quase, leva lá para o Centro-Oeste e depois tem que construir redes de transmissão de lá para cá. Porque quem vai construir essas redes vai ganhar dinheiro com isso. Vai ganhar dinheiro. São 52 bilhões de reais de investimento público, de dinheiro público, e arrecadaram 30 e poucos na capitalização. E aí o governo tem, o Estado tem 43% das ações e vota como se tivesse 10%. E esse aspecto... É inacreditável o que se fez ali. E esse aspecto, só para explicar ao nosso telespectador, é o que enseja, é objeto de uma ação de descumprimento de preceito fundamental movida pela AGU e que hoje pende de julgamento, está sendo processado perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, estava até falando, bando de pentelho que em vez de entrevistar fica falando. Eu vim para uma conversa. Não! Mas essa arte de desagradar todo mundo é de dizer que o mundo é um pouco mais complexo. Eu não acho que tudo deveria ser estatal, nem tudo deveria ser privatizado. Meu posicionamento, claro, é saúde, educação e segurança. O resto, eu quero saber, interfere na segurança, na soberania do nosso país? Vai trazer mais ou menos dinheiro para a gente investir em educação, segurança e saúde? Os moldes da privatização, vai levar, garantir que o serviço está chegando em quem mais precisa pelo menor preço? São perguntas complexas, com respostas complexas. Que é o caso da Eletrobras, você fica uma torcida. Eu sou contra porque eu odeio o Estado, eu sou contra porque eu amo o Estado, eu sou a favor porque eu odeio o Estado. E ninguém se deu conta do quanto que a gente está pagando uma conta altíssima para beneficiar um grupo econômico e lascar com o nosso meio ambiente. Será que essa não é uma posição que poderia unir aos dois lados? E aí isso serve para vários debates. Então são as perguntas que eu vou me fazer. E aí a gente pode falar de vários exemplos aqui. Mas quando eu falo de uma visão mais ao centro é buscar um Estado eficiente. Que ele faz aquilo que é necessário muito bem. Mas que ele não se aventura para fazer tudo. Pode ser bem preciso. Pode. E aí se você falar assim, não, eu não pensei a respeito, tudo bem, porque também ninguém é obrigado a ter pensado sobre tudo. Se um dia alguém falou, eu faço muito jornalismo opinativo, o meu amigo falou, que inferno, tem que ter uma opinião sobre tudo. Às vezes eu não tenho. Está meio que na descrição do meu trabalho, né? Ter opinião formada sobre tudo. Sobretudo, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, querido Paulo Coelho e Raul Sexto. Olha só, o que você pensa da questão da Petrobras, por exemplo? Eu, pessoalmente, sempre fui contra a paridade, porque acho que a paridade, inclusive, armou a greve dos caminhoneiros que foi organizada pelo Jair Bolsonaro em 2018. Então, nessa questão recente de você ter um preço nacionalizado que, não obstante, não destrói a Petrobras. Você está com essa visão, você achar a paridade e pronto. Posso só explicar para quem está nos acompanhando que eu tenho um mega complexo e eu vou colocar bem simples. Então, me perdoem aqui pelas simplificações exageradas. Qual que era a política da Petrobras? É você parear, igualar os preços daqui com os de fora. Ou seja, não só a Petrobras, na sua produção, ela vai comprar coisas no Brasil e vai comprar coisas no mercado internacional. A paridade que escolheu era extremamente radical no sentido de que não importa se a gente está comprando daqui ou de fora, a gente só vai usar o parâmetro de fora. Então, vou assim, para simplificar, o pacote de arroz que a Petrobras iria comprar, péssimo exemplo, o cano que a Petrobras iria comprar, mesmo que ele fosse comprado no Brasil, ele era precificado de acordo com o preço do cano no mercado internacional. E aí isso deixava a gente... O exemplo da coisa é bom, porque a comida também virou comódito em um dado momento e a inflação de alimento foi parada assim. E aí qual que é o problema disso? É a flutuação, mais do que o preço em si. O mercado internacional flutua, varia os preços muito mais rápido. Quando você está pareando tudo, balizando tudo pelo mercado internacional, você fica mais vulnerável ao choque internacional. Putz, subiu muito o preço do cano. Mas o cano que a gente está comprando é brasileiro, não subiu o preço aqui. E aí o preço da gasolina dispara. Não considera a nossa produtividade. Me parece que defender isso vai ser mais por uma razão ideológica na linha de tudo que é desse jeito, privatização é bom, do que por uma razão de fato de faz sentido. Defesa burra da economia do mercado. O caminho que eu vejo o governo tomando nesse sentido me parece fazer sentido. Não sou a maior especialista, mas que é de que, olha, as coisas que vêm de fora, a gente precifica como coisas que vêm de fora. Mas as coisas que vêm de dentro, a gente precifica como as coisas que vêm de dentro. E você pode criar colchões. Não é o público pagar, mas no momento que o preço está muito alto, você cria um colchão. E aí quando ele está muito baixo, você pode fazer um fundinho ali, por assim dizer. E aí o pessoal compara muito com os Estados Unidos, que é o país talvez mais liberal economicamente. Os próprios Estados Unidos, eles têm reservas de petróleo que pertencem ao governo. Porque isso te ajuda o quê? Então lá não tem uma Petrobras pública como tem aqui. Determinal preço. Mas todo o país tem algum mecanismo de proteção aos choques exteriores e também de proteção de soberania nacional. Esse é o meio do caminho. Que aí acho que descreve um pouco da minha visão. Lembrando, né, Octava, tem outra área que esse país ultraliberal, o Biden importou uma empresa de Taiwan que produz chips, importou lá no Arizona e botou, acho que coisa de 50 bilhões de dólares e disse assim, é dinheiro do Estado para produzir chip aqui. Essa ideia do Estado ficar fora, nem mais os Estados Unidos. E aí assim, é muito mais fácil, gente, de novo, subir num palanque para o Twitter e falar eu quero que privatize tudo, eu quero que estatize tudo. O mundo é mais complexo. Hoje, no meu entendimento, é uma questão de soberania nacional você saber quem está vendendo chips que você vai usar para a indústria de eletrônicos. Talvez daqui 20 anos o petróleo fique tão, 50 anos, tão obsoleto que já não faça sentido para um país ter uma empresa de petróleo. Mas hoje faz. E acho que a gente tem que trabalhar até pelo nosso potencial, pela nossa natureza para acelerar ainda mais a transição energética. E entender que as coisas vão mudando. Então, que hoje você pode defender uma indústria X por uma questão de segurança, soberania, e daqui 30 anos abrir mão dela e falar olha, já não faz mais sentido para o país investir esse dinheiro aqui. A gente vai investir em outra área. Buscar um Estado eficiente é isso para mim. A gente vaiStart! A gente vai investir em outra área. Uma vacuna de tribunais de jogar em português em Per дополнio de